Paradas, Luka, partiu, bateu, jogou lá pra dentro da área, agora o Hudson subiu pra fazer o corte, nem Rodrigo Caio, nem o Lucão, mas foi o Hudson. Corinthians ainda existe, Danilo, cruzamento, o toque de cabeça, olha o Denis, pegou, largou e o terceiro gol! Tira ali o Davi, volta o Corinthians pela esquerda, mais uma vez Jadson, cruzamento na área, vem o toque de cabeça! GOOOOOOOL!